Criminosos responsáveis pelo tráfico de imigrantes no México usam cada vez mais as redes sociais como o TikTok para promover seus serviços. Eles se oferecem para cruzar a fronteira americana pelo inóspito deserto de Sonora, no noroeste do país, ou passar migrantes por Tamaulipas. A detecção desses anúncios preocupa as autoridades, que lutam contra uma crise migratória regional. Não é uma instituição e, novamente, são grupos de crime organizado, e isso é chamado de tráfico humano. Segundo a Organização Internacional para as Migrações, cerca de 7.600 migrantes morreram ou desapareceram a caminho dos Estados Unidos desde 2014. Pelo menos, 988 perderam a vida em acidentes ou em viagens em condições subhumanas. O fato de entrar em contato com pessoas desconhecidas que não aparecem e não manuseiam informações oficiais também põe em risco a segurança própria e institucional. A publicidade do Coyote circula apesar da violação das regras do TikTok, que proíbem a promoção e facilitação de atividades criminosas. No terceiro trimestre de 2022, o TikTok removeu 82% dos vídeos vinculados a práticas criminosas por iniciativa própria. Por sua vez, as autoridades mexicanas formaram centrais especializadas para tentar conter a ameaça.